CAPÍTULO VI. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA Artigo 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso I. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva. Inciso II. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no Artigo 3º da Lei nº 8.666, de 1993. Inciso III. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, e. Inciso IV. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. § 1º. O registro a que se refere o inciso II. do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos Artigos 20 e 21. § 2º. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II. do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. § 3º. A habilitação dos fornecedores que comporam o cadastro de reserva que se refere o inciso II. do caput será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do Artigo 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos Artigos 20 e 21. § 4º. O anexo que trata o inciso II. do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. Artigo 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III. do § 3º do Artigo 15 da Lei nº 8.666, de 1993. § 1º. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. § 2º. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no Artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. § 3º. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. § 4º. O contrato decorrente do sistema de registro de preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. § 5º. O contrato decorrente do sistema de registro de preços. § 5º. O contrato decorrente C² acuerdo con su motor jegatício de preços. § 5º. O contrato decorrente C² được embe Kircija scores regulat neighbours. § 5º. O contrato decorrente C ottimo sector C²